Oi, eu sou Karen de Souza e esse é o Minuto Futura. Professores das redes públicas dos estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo podem concorrer ao Prêmio Shell de Educação Científica 2019. O concurso valoriza experiências educativas inovadoras nas áreas de ciências e matemática. As inscrições estão abertas até o dia 23 de setembro. Os educadores interessados devem se candidatar no site da competição e preencher as informações sobre o projeto, que deve ter sido realizado entre 2018 e 2019. Uma comissão julgadora vai ser responsável pela seleção das práticas mais inovadoras. Os primeiros colocados vão ganhar uma viagem educativa para Londres, na Inglaterra, além de prêmios em dinheiro e equipamentos para a escola. O Prêmio Shell de Educação Científica existe desde 2014 e incentiva as metodologias criativas de ensino. Saiba mais em futura.org.br e até a próxima!